E aí gente, tudo top com vocês? Seguinte, é um vídeo bem rápido ao mesmo, aqui no final de semana, espero que o feriado de vocês tenha sido topzera, porque o meu foi demais, e nossa, porque o meu foi demais, tá parecendo aqueles jeca, né? Mas o meu foi bem da hora mesmo, e foi bastante produtivo também, porque, como vocês viram já no título, provavelmente já devem imaginar, eu aproveitei pra poder produzir muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, porque esse mês de junho promete, de verdade. Não só por causa da Copa do Mundo, porque a gente vai ser exa, tá ligado? Mas vai ser exa e foda-se, mas porque eu montei um cronograma de vídeos, e vai ter vídeo todo dia, de segunda a sábado, aqui nesse canal, e domingo no canal de vlogs. E eu decidi fazer isso baseado naquilo que eu falei no vídeo que eu fiz sobre o David Jones, né? Sobre o evento que eu fui, que inclusive pra quem não viu eu vou deixar linkado no card, também vou deixar na tela final, que é com relação a tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E a única forma da gente saber se vai dar certo ou não é tentando outras formas, é basicamente isso que eu vou fazer. Que eu vou testar outras coisas, mas é outro tipo de conteúdo, mas ainda abordando games, sobre games, com relação a games, só que de outra forma. Tipo, não é exatamente só tentar, jogar e colocar meme e edição, não vai ser só desse tipo, porque é um bagulho que me dá bastante trabalho pra fazer, e não tá dando o retorno, o retorno necessário, não necessário, sabe? Tipo, é que parece que quando fala assim é questão de dinheiro, mas o retorno que eu espero, sabe? Que é tipo, sei lá, de gente descobrir meu conteúdo, de dar bastante visualização, isso não tá dando. Tô sendo bem sincero com vocês aqui, tipo, dá muito trabalho, e isso acaba meio que me frustrando. Então, pra eu não ficar só frustrado, produzindo o mesmo tipo de conteúdo, esperando um milagre de Deus pra poder acontecer alguma coisa, eu decidi mudar um pouco as coisas e decidi fazer um pouco as coisas de um outro jeito, pra poder ver se dá certo. E esse mês de junho vai ser um mês de testes. E aí vamos ver, se der certo, vamos, se não der certo, eu tento de outra forma, tá ligado? E esse vídeo que eu tô fazendo, basicamente, pra poder explicar isso, Não vou falar exatamente o que vai ter em cada dia, eu vou deixar pra correr aí e vocês irem vendo. E pra vocês poderem ver o que tá legal e o que não tá. Inclusive, eu preciso da ajuda de vocês. Mas não, tipo, ah, eu preciso do like, não sei o que, dar like. Não, eu preciso da ajuda de vocês pra poder saber o que tá legal e o que não tá. Pra vocês poderem me falar, tipo, ó, mano, esse daqui tá bacana. Ó, esse daqui eu já não gostei tanto, sabe? Tipo, pra poder me falar que com base nisso eu vou montar algo que vocês gostem e que me agrade também pra poder produzir, beleza? Então, esse mês, como eu já disse, vai ser um mês bem promissor. E vai ser um mês de bastante teste. E se caso não der certo, em julho eu tento outra coisa. Se não der certo em julho eu tento em agosto e foda-se, tá ligado? Eu faço isso daqui porque eu gosto, mas ao mesmo tempo eu também quero que dê certo. E no caso, o dar certo que eu falo é meu canal KSC e tal. Enfim, é várias coisas. Então, eu espero contar com o apoio de vocês de verdade. Podem ter certeza que eu vou tentar ao máximo não falhar nenhum desses dias. Por isso que eu já até montei a planilha, já montei o negócio. Já tem três vídeos dessa próxima semana upados no YouTube. Que é pra eu ter certeza que não vai dar bosta. Porque no caso de ficar sem internet, no caso de acabar a luz, eu vou ter o 4G. Então, eu vou conseguir postar. Porque eu tenho o aplicativo do YouTube, do estúdio. E pra que tudo isso corra bem, eu não vou deixar pra fazer o bagulho de última hora, tá ligado? E também queria ajudar de vocês com relação ao conteúdo de games, tá ligado? Porque eu quero... Eu tô bastante em dúvida em qual jogo trazer, sabe? Porque, não sei, tá meio bosta de questão de retorno. E aí eu não tô com muita noção, sabe? Tipo, eu pensei em Fortnite, CS e tal. O GTA eu pensei, mas mano, não tem muito mais coisa pra fazer lá. É sério. De verdade. E acaba meio que saturando. Fica só, ah, eu vou explodir carro, não sei o que. É legal pra caramba, eu gosto disso. Mas, sabe, fica chato com o tempo. Tipo, comer lasanha é legal, mas, pô, comer lasanha é sempre do mesmo jeito. É bom também, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Ah, chega uma hora que as coisas acabam em jone e a gente precisa mudar. Pra poder não cair no esquecimento e não ficar estagnado também. Mas, enfim. Eu espero conseguir chegar na meta de 3 mil inscritos ainda nesse mês. Porque falta bem pouquinho e eu acho que a gente consegue. De verdade, acho que eu, com a ajuda de vocês, consigo. E, por conta disso, eu vou tentar retribuir da melhor forma possível pra vocês. Que é entregando conteúdo de qualidade e no dia certo. Demorou? Então, os vídeos durante a semana vão sair 6 horas. Pontualmente, 6 horas. Todos os dias, 6 horas da tarde. 18 horas. Inclusive, se você não confia no YouTube, assim como eu, No sininho de notificação do YouTube. E também no bagulho de inscrições. Me segue no Instagram, velho. De verdade, eu sempre peço em todos os vídeos, né? Mas, nesse é um pouco a mais, sabe? Que é arroba GugaHell. Da mesma forma que escreve GugaHell no meu canal, é GugaHell no Instagram. Porque eu não vou colocar aqui embaixo. Porque esse vídeo é sem edição mesmo e é diretão. Então, me segue lá no Instagram e me adicione no Facebook também. Porque eu sempre posto lá. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, no Instagram ainda tem a vantagem que tem os stories, né? E tal. No Facebook também tem, mas não é todo mundo que usa. Mas, no Instagram tem o bagulho dos stories. Então, mesmo se você não ver no YouTube, vai chegar lá às 6 horas. Eu vou postar o story lá no Instagram e você vai poder assistir o vídeo. E é basicamente isso, gente. Eu espero que esse mês seja bacana. Espero que a gente ganhe o Hexa, porque ele tá ligado. E com relação ao conteúdo, eu vou produzir o máximo que eu puder pra vocês, beleza? E quando chegar no começo do próximo mês, eu faço o mesmo vídeo. Não o mesmo vídeo, né? Mas eu faço um vídeo também igual esse, trocando ideia. Falando o que deu certo, o que não deu. E o que vai ficar e o que vai sair, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você também, assim como eu, tenha se empolgado pra esse próximo mês. Apesar de eu estar falando meio assim, que eu tô, de verdade, tô muito cansado, mano. Porque eu fiz muita coisa esse final de semana. Mas, e tudo isso pro canal. Mas, enfim, vale a pena. Eu gosto pra caralho de vocês. E eu gosto pra caralho de fazer vídeo também. Então, não vou me alongar mais do que isso. Já tá com 6 minutos do vídeo. Já tá bom, tá tranquilo. Vou pra agora de noitinha no YouTube mesmo. Tranquilo. Quem vê, viu. Quem não vê, enfim. Vê depois. E vai estar aqui também do lado, linkado, o vídeo que eu falei do David Jones. E também um outro vídeo qualquer, pro caso de você que ir assistir, beleza? Então, é isso. Um abraço a todos. Valeu, falou. Fui.